Eu gosto muito de estar sozinho, mas eu sempre quis ser pai, sempre me imaginei pai. Então, as minhas manhãs, depois que o meu filho nasceu, tem o cheiro dele. Eu não sabia que ia ser assim. A única maneira de entender o que é isso é vivenciar esse momento. Acho que vivenciar o momento é vivenciar a vida, é viver a vida.